Fala galera do YouTube, mano, Toguro na área, tamo aqui pra atualizar pra vocês como é que tá esse projeto Shape Carnaval, né, hoje é dia 12, 12 de fevereiro, passaram já 17 dias que eu tô no foco, iniciei esse trabalho dia 21 de janeiro, se você fazer a contagem, hoje dá 23 dias e ainda falta 17 dias pra eu finalizar, pra eu mostrar o shape final pra vocês com o carnaval, lembrando que eu não vou botar o shape somente pro carnaval, eu utilizei dessa data shape carnaval pra pegar o marketing, né, pra galera, atrair a galera que quer, entre aspas, botar aquele famoso shape pro carnaval e mostrar um pouquinho do meu dia a dia, como é que tá sendo, é dia, treino, descanso, eu vou atualizar aqui pra vocês rapidinho, esse é um vídeo de atualização, meramente pra mostrar como é que tá o shape, se a gente vai botar ou não o shape, deixa no comentário se o shape tá bom, se o shape tá vindo, ainda falta 17 dias, ainda tem muito o que ser feito, agora é o processo de bugar, agora é o processo de virar dos avessos, eu particularmente, mano, sempre tive um peitoral pesado, sempre tive um peitoral que eu, porra, mano, chamava atenção e quando eu faço dieta, um dos músculos que mais chama atenção, que mais dá o corte é o peitoral, parte superior principalmente, parte superior do peito, trapézio e meu ombro, velho, por isso que eu nunca, olha, escutem bem, eu não vou virar um jubi, eu nunca vou tatuar o meu peitoral, velho, nunca, essa parte aqui morreu, não tatuo mais aqui, não tatuo meu abdômen, principalmente, a única parte que dá pra mostrar um pouquinho de veia, que dá pra mostrar que o shape tá seco, que o shape tá vindo, é a parte do abdômen, isso aqui eu nunca vou tatuar, parte do trapézio, direito, não vou tatuar, parte do ombro, lateral, não vou tatuar, posterior de ombro também, não vou tatuar, bíceps, tríceps, direito, não vou tatuar, e é isso, galera, eu vou competir esse ano, quem tá me preparando, quem tá me ajudando nisso é o Felipe Franco, tá sendo tudo postado no canal dele, e eu vim aqui pra atualizar o shape, né, falar pra vocês que eu não tô 300% focado no shape, 300% focado na dieta, 300% focado no meu cardio, né, botaram minhas aulas, compromisso com patrocinadores, banco, minha empresa de site de roupa, empresa daquilo, empresa de imagem, emissão de nota, eu tô criando tudo, velho, eu preciso de, porra, eu vou fazer um vídeo específico, os problemas que trazem um milhão, não é só coisa boa, um milhão, né, uma responsabilidade aumentou, a dor de cabeça aumenta, inveja aumenta, mas não tem a nossa, mamãe, pra cuidar da gente, né, mãe, queria muito que você estivesse aqui, viu, dá muita saudade, felas, ela tá junto com a gente desde o primeiro vídeo, metade de mim se foi, mas, ela tá sempre aí, né, mãe, tamo junto, bora bugar essa porra, bugar quem, quem duvida da gente, o que eu sou hoje é graças a você, então é isso, galera, hoje se completam 23 dias de dieta, 23 dias, essa semana eu não tive oportunidade de fazer cardio, hoje eu fiz um cardio pós-treino, amanhã, vou acordar cedo, tô treinando em jejum, tô curtindo, eu curto muito acordar e fazer cardio de jejum, fazer treino de jejum, depois come, um, uma das minhas dificuldades, pra eu botar o shape, na realidade é minha rotina, né, minha rotina é muito pesada, não consigo dormir cedo, pra você ter ideia, agora são duas horas da manhã, não acredito, eu vou editar esse vídeo, esse vídeo vai sair pra vocês logo, logo, hoje mesmo, hoje é dia 12, 12 de fevereiro, vídeo atualizado pra vocês, de como tá o shape, fiz uma tatuagem nova hoje, bruxaria, pintei aqui, fiz o Vingador na canela, correria total, mas, tá aí, atualização do shape pra vocês, tô auguro, você tá usando hormônio, tô auguro, tá usando aquilo, cara, apenas, mano, dicas básicas, ó, não tô comendo doce, não tô ingerindo nada fora do protocolo, não tô comendo hambúrguer, nada fora do que não está na minha dieta, muitas vezes você não tem o resultado que você quer, porque você não tá fazendo, não existe milagre, galera, é isso que eu quero falar pra vocês, não existe, não existe bomba, não existe anabolizante, que faça milagre, se você não realmente entrar na academia, esquecer dos problemas, fazer seu treino, fazer seu cardio, chegar, fazer sua marmita, levar sua marmita, tomar sua suplementação, tomar seus manipulados, é tudo um conjunto, velho, então não haverá evolução se você não fizer tudo sem errar, velho, não tô errando, tô ingerindo minha quantidade de água, minha caloria, e o shape vem, velho, não tem segredo, velho, tô auguro, por que que você não consegue manter um shape foda o ano todo, cara, pra mim, eu consigo manter essa parte de cima muito foda, esse nível que tá aqui tá tranquilo, o meu único problema é essa parte abdominal minha, velho, tudo que eu como vem diretamente pra cá, principalmente aqui, ó, acumula tudo aqui, velho, esse é o único problema, meu abdômenal, mano, minha linha é foda, peitoral meu é sinistro, mas o meu único problema é aqui, velho, aqui é o problema, então é isso, galera, atualização do shape, queria que vocês deixassem no comentário, o que que vocês estão achando dessa evolução, queria que vocês deixassem no comentário, se a gente vai curtir o carnaval o shapefado, você vai dar tempo de chegar com o abdômen, shapefado que eu digo, mano, particularmente pra mim, peitoral, ombro, trapézio, braço, bíceps, triplo, tá tranquilo, meu único problema é aqui, ó, essa região, velho, essa região, velho, esse é o problema, tá aqui, segue como eu iniciei esse projeto, segue o videozinho de como eu iniciei esse projeto, lembrando que eu vou tá em Muzambinho, vou tá na República Top Minas, se você quer tá junto com a gente, entre em contato, bloco vermes e cia, República Top Minas, Muzambinho, e segue a evolução, segue aí, um minutinho de motivação pra você, que é obeso, pra você, que é magrelo, pra você, que acha que nunca vai ser, que nunca vai conseguir ter um shape maneiro, velho, mano, não tem segredo, velho, não existe segredo pro sucesso, é só você acordar cedo e fazer o que tem que ser feito, seguir o protocolo, procurar profissionais que te ajudam, seja um nutricionista, seja personal, seja um endócrino, e fazer que realmente tem seito, tem que ser feito, bater caloria, bater treino, bater cardio, bater dieta, tamo junto, fellas, bora bugar esse YouTube, fideliza no like, fideliza no comentário, um milhão, vamos pro Japão, já tô previdenciando o hino, isso, mas eu quero chegar no Japão, xeripado pra bugar os Yakuza, teitoral falando alemão, tamo junto, atualiza pra nós, Toguro, você tem gineco, cara, eu tenho uma pedrinha, nesse peito, desde quando eu tinha 13 anos, desde quando eu iniciei, a minha, pá, 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 cês sabem o que é isso, tem no direito também, mas, cara, vai e volta, velho, então, Toguro, você tem gineco, desde, isso é de porra, normalmente, vou ter, sei lá, sei lá, tô bem assim, tô curtindo o meu shape, bota meramente, abdômen, tamo junto, fellas, atualização pra vocês, evolução, será que o shape veio, já veio, tamo junto, com a gente, comenta, fideliza que nós vai bugar, fellas, tamo junto, papai do céu, uma a todos. Toguro, tchau, tchau. Toguro, tchau, tchau. Toguro, tchau.